E aí galera, buenos dias, buenas tardes ou buenas noches, como preferirem. Hoje a bandinha é pra buscar um pneu novo. Onde é que eu tô indo? Eu tô indo na casa de um amigo, que tá me... negociei com ele um pneu original de mobilete, não é pra essa aqui, é pra preta. Não é nenhuma emergência, não deu problema no pneu da preta, mas eu tenho na preta dois pneus originais ML20, originais da mobilete, de época. E um deles tá bem gasto, assim, bem meia-vida. E esses pneus é uma raridade de achar hoje em dia, né? Uma barata branca de olho azul. E aí apareceu esse de barbado, então tô indo lá pegar. Não vou botar agora na preta esse pneu, mas já vou deixar ele na reserva ali pra que quando precisar eu tenha um pneu mantendo ainda a originalidade dela. Hoje a banda é uma banda mais longa, é lá na civilização, como eu digo. Vou ligar a criança aqui pra gente já seguir. Então é lá na civilização e aí eu vou levar vocês pra dar esse passeio comigo aí. ver se vocês curtem essa bandinha e aí eu já volto com o pneu pendurado aqui no lombo. Vambora, galera! Hoje a banda é uma banda com trânsito mesmo, eu tô até um pouquinho borrado, né? Sabe como é que é? mobilete, a legislação é uma droga, não consegue andar dentro da lei com ela. E aí tu anda apavorado, com medo de, quando tá no meio do trânsito, assim, tomar uma ruim. Mas vamos lá! Nas mãos de Deus e bora! Bora! Ninguém me desculpe, então eu vou me desculpar agora pela sujeira que dá essa mobilete. Essa semana, desde o final de semana passado, foi muita chuva aqui. E eu acabei não lavando a mobilete, porque tava chovendo. Hoje, sábado, abriu um tom e aí eu aproveitei pra dar essa bandinha com ela. Eu tinha que fazer essa mão. Então, tá, vou desmovi, vou aproveitar que tá um tomzinho bacana e vou desmovi-la. Então, tá, vou desmovi. E aí, vai, vai, vai. Só que a buraco lente. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, vai, vai. E agora, gente, eu vou passar por um desafio grande com ela aqui, que pra chegar aonde eu tô indo, aqui pela civilização. Eu chamo de civilização porque a minha região, como vocês sabem, é no meio do mar. Irmão, tá bacana, né, irmão? Tá bacana, né, irmão? Valeu, valeu, valeu. Essa aqui é uma R$ 79, cara. Ah, né, irmão. E aí, tá bacana. E aí, vai. Agora pra roubar! Venceu a lomba, gente Agora ela começa a aliviar aqui Venceu a lomba Venceu a lomba, gente Venceu a lomba, gente É, gente, aqui vocês veem que o troço é bem mais diferente Venceu a lomba, gente 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 E aí, gente Eu não estou acostumado a usar o GPS nela E aí, gente Venceu a lomba, gente Venceu a lomba, gente E aí, gente Venceu a lomba, gente E aí, gente Venceu a lomba, gente E aí, gente Venceu a lomba, gente Venceu a lomba Venceu a lomba Venceu a lomba Venceu a lomba Venceu a lomba, gente Venceu a lomba, gente Venceu a lomba, gente É lá no finalzinho O destino está à direita Opa Já te digo aqui Gregório Pérez, 468 Ah, começa na curva Então é isso, é ali mais para frente Obrigado, irmão Ele falou de moto vermelha Então é essa aqui Será que é essa daqui? O 468 é aqui, irmão? É aqui? Valeu A mão aqui Estou enrolado nele Então não vou conseguir mostrar para vocês Depois eu mostro lá quando eu parar O pneuzinho meia vida Mais de 30 anos de vida esse pneu Mas a intenção dele é eu ter um reserva para a preta Para quando um dos pneus ali der algum problema Eu tenho esse aqui para botar no lugar E esse modelo não se acha Então quando aparece o cara tem que pegar É isso aí, galera Veio bem a criancinha aqui Me surpreendi que ela Lomba acima Seguiu de boa Distância longa Só amor Só amor E agora Voltar Para minha casinha E levar vocês comigo Vambora E aí o cara quer fazer os caminhos estranhos Para variar Não conheço essa banda aqui Estou com preguiça de ligar o GPS de volta E aí estou fazendo o mais difícil Que é me achar na forracinha Para voltar para casa Eu viro a cabeça Minha cabeça bate no pneu aqui atrás Pronto Sim, aqui eu já miro Olá! Pronto Contra Mais Mas Patric Close Aqui Patricã Atro Pagrin andere realise Um Tes Para o pobrezinho arrancar na lomba ainda fazer curva pobrezinha da criança é guerreira bichinha é isso aí gente eu consigo mostrar pra vocês a pirelli ciclomotor ml 20 indústria brasileira 30 anos de vida no mínimo esse pneuzinho aqui deixando bem sujo fica a dica quando quando se depararem com desses comprem provavelmente vocês não vão cruzar de novo só um pedaulinho Vamos, vamos. Vamos lá. 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 de isso aqui, de um pau de altura, um buraco criado pela própria prefeitura. Então, vamos lá. E aí, saí da civilização, já tô na minha região de novo, no meio do meu mato aqui, e ela foi que foi um doce, gente. Quando eu tava indo ali no começo do vídeo, aquele cara que primeiro que eu falei ali da moto, que elogiou ela, aí depois eu cuidei no espelho e ele vinha com o celular filmando ela. Muito legal, gente. É um barato porque as baixinhas chamam muito a atenção. É um barato porque as baixinhas chamam muito, gente. É um barato porque as baixinhas chamam muito, gente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 É isso aí gente, chegando na área Sucesso total galera Chegamos Chegamos Muito bom, muito boa Delícia de andar E aí, pra vocês verem, tá aí o pneuzinho Pneuzinho ainda Alguma coisa de vida, quase nada Mas pra mobilete é muito tempo Então Feitoria, gente Se curtiu o vídeo Se achou legal, deixa o likezinho ali Se não é inscrito Já aproveita, se inscreve Não custa nada Ainda não é cobrado E se achou muito legal Compartilha na sua linha E compartilha com os amigos Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo